Diretamente é, Restorz Love Fuck Restorz Love Fuck E se eu te falar, a breca não deixa vir vai E as morena do corbão de silicone LED Depois do cifrão te falar, ficou fácil né Só escolher que eu tô afim de dar presente Aproveita o presente, no futuro é tchau E nas ideias de mil graus, muito puta pra pouco assunto Na roleta, no toda capital O repertório tá normal, só as do trecho que quer resumo Deixa elas pensar que nós que explodimos o cofre Só de lacoste, no mó pique de bandido Eu reatei, tô casado com a sorte E com os oito nós já tava rico Deixa elas pensar que nós que explodimos o cofre Só de lacoste, no mó pique de bandido Eu reatei, tô casado com a sorte E com os oito nós já tava rico Diretamente é, Restorz Love Fuck Restorz Love Fuck Lóis cria, eles copia E aí, quem foi que ensano? Taca mais uma nas pistas E se eu te falar, breca não deixa vim vai E as morena do corbão de silicone LED Depois do cifrão te falar, ficou fácil né? Só escolher que eu tô afim de dar presente Aproveita o presente, no futuro é tchau E nas ideias de mil graus, muito puta pra pouco assunto Na roleta, no toda capital O repertório tá normal, só as do trecho que quer resumo Deixa elas pensar que nós que explodimos o cofre Só de lacoste, no mó pique de bandido Eu reatei, tô casado com a sorte E com os oito nós já tava rico Deixa elas pensar que nós que explodimos o cofre Só de lacoste, no mó pique de bandido Eu reatei, tô casado com a sorte E com os oito nós já tava rico Diretamente, resta de Lovefuck O que é o que é o que é o que é?